Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, sim, com um cabelo novo e não, não é roivo, é algo como loira acusentado rosê. Trazendo nessa manhã de domingo pra vocês a review dos episódios 7 e 8 de Steven Universe Future, que saíram ontem de noite, que são eles, Wiseau Blue e Snow Day, na verdade o contrário pela ordem, que eu tanto fiquei surpreso com as coisas que aconteceram em Snow Day, como em Wiseau Blue, que agora só faltam apenas os dois episódios que saem no dia 28, pra serem entrar em ato indefinido de novo. Iniciando com Snow Day ou Dia de Neve, o episódio começa numa manhã nevada de segunda-feira em que Steven acorda às 7 da manhã, ou melhor, às 7 e 13 da manhã, pra cumprir as suas tarefas e ocupações na Little Homeschool. Porque mesmo não sendo professor de uma matéria específica, ele tem uma porrada de compromissos pro dia inteiro, e mesmo querendo muito ficar na cama, ele levanta pra se aprontar. É bom que agora temos uma confirmação completa de que Steven não tem mais 16 anos como tinha em Steven Universe ou filme, porque Steven faz aniversário no dia 15 de agosto, no verão americano, e com isso nós temos certeza que eles estão no inverno americano, que provavelmente é em dezembro, porque a Rebecca ama lançar episódios de neve no mês de dezembro, como foi com 3 Gens e 1 Bebê. Assim, como se passaram 2 anos pro filme, Steven na época de Change Your Mind já estava com 14 anos e 8 meses, e já estão em dezembro, e Steven já deve estar com seus 17 anos na cara. A mentista chega e pergunta se ele vai pular a refeição mais importante do dia, mas ele diz que tem tudo o que precisa na sua garrafa com o seu shake de proteínas. Garnet sugere que ele leve a mochila cheeseburger, mas Steven não usa mais ela e prefere usar a sua bolsa, que é bem mais simples, mas Perolo para na porta dizendo que o aplicativo de meteorologia dela diz que vai nevar o dia inteiro. Então ele não pode sair sem pôr um casaco, um gorro e dois cachecóis, na verdade ele estava pensando em pôr três, mas aí Steven nega porque ele tem que sair, e as cristãs até sugerem de ir junto com ele e que podem até ir pelo transportador, mas pelo menos Steven gosta de dirigir o seu doldai e tem que ir antes que a aula comece, por isso ele se despede delas e vai. Só por esses primeiros dois minutos e com a sinopse já sabemos qual é a temática do episódio, e Steven está muito ocupado trabalhando nas coisas da Little Homeschool, não está com tempo para passar com Garnet, a mentista e Pérola, mesmo que elas também ensinem lá e tenham as suas classes na Homeschool. Porém, de qualquer forma, Steven só pensa em trabalho. Steven volta bem tarde de noite e é assim que entra em casa, as coisagens estavam esperando no escuro para uma noite de filmes, fazer máscaras de animais fofos e pizza. Aliás, o filme que a mentista segura ou é uma cópia do cachorro Cóptero ou algum tipo de epílogo ou uma sequência da série de filmes, que nesse caso podia ser uma referência ao próprio Steven Universe Future. Mas aí Steven corta toda a festa porque ele virou vegetariana há tipo um mês, o que já era esperado, já que Steven é tão a favor da vida, Pup Cóptero ou Filhote Cóptero é um filme para criancinhas e ele tem sua própria rotina de cuidados com a pele, assim ele sobe e vai dormir. Antes disso, a mentista tinha sugerido que eles assistissem um filme com o gatinho da Garnet, e a própria Garnet se desculpa porque tinha certeza de que eles estavam na linha do tempo do Peperoni, ou em outras palavras, na linha do tempo que Steven não tinha se tornado vegetariano. Inclusive, gente, uma coisa que eu não falei nas reviews da semana passada foi sobre o novo quadro que decora a escada no lugar onde ficava o quadro de Rose, que é uma pintura muito linda de Steven, Garnet, Pérola e a mentista juntos e com as suas novas roupas. Provavelmente também foi a vidalha que fez. No dia seguinte, Steven acorda na mesmíssima hora, desce as escadas, e vê que as Cristaldias estão lá tomando café da manhã e o chamando para um café da manhã juntos, que é aquela coisa que é feita com o ovos, calda de chocolate, pipoca e chantilly, que eles faziam desde a primeira temporada, só que Steven recusa porque é doce demais pra ele. Porém, quando ele vai sair de casa, tem uma coluna de neve impedindo a passagem, mas então é só pegar o transportador, que ele não escuta a Garnet dizendo Steven, eu não faria isso se fosse você, estando certa porque ele volta na mesma hora que foi com mais um quilo de neve em volta, não tendo como ir pra Little Homeschool hoje e pedindo pra Pérola mandar uma mensagem avisando a todos. A mentista vê que Steven finalmente vai ter um dia livre, e a primeira coisa que elas pensam é em reler No Home Boys ou Os Garotos Sem Lar, com a Garnet fazendo as vozes dos personagens, mas Steven recusa porque isso tudo vai atrapalhar todo o cronograma de aulas do terceiro B-Mesh, então ele vai ter que resolver isso. Acho que na minha vida toda eu nunca me identifiquei tanto com Steven enquanto agora, e isso tudo vai confirmar ainda mais que eles estão em dezembro mesmo. Assim que ia começar a trabalhar, a mentista disse que ele mantinha um balanço melhor de casa e trabalho quando a diamante se empenhava pra destruir o planeta, mas eles não se importam e diz que isso era antes e não agora. Só que aí a mentista lembra de algo que eles não fazem há muito tempo. Pick Steven, a brincadeira que surgiu na primeira temporada em O Estranho Mundo de Beat City, que até hoje eu não sei como se brinca direito, só lembrando que quem o Steven tocava tinha que se transformar no Steven. Ele se assuste com a mentista e perguntou o que caramba foi aquilo, e ela lembra que no jogo que quem for pego tem que se transformar em Steven, só que ele já é o Steven. E ela ocorre de que é o Steven clássico, ou seja, se ele for pego vai ter que mudar seu corpo e sua idade pra quando ele tinha 12 anos. A mentista começa a persegui-lo até que ele se tranca no banheiro querendo que ela pare com isso, aí quando ela diz que desiste e sai de lá, ele encontra a Garnet deitada no chão procurando o seu gato que ela perdeu durante a manhã toda e pede pra ele procurar nas gavetas, só que quando ele chega perto de lá ela está com o gato nos braços e do nada a mentista pula de dentro do armário e tenta pegá-lo. Só que como ela acaba pegando a Garnet, ela pelas regras vira o Steven clássico também. Steven tenta sair de mansinho, mas as duas o veem e pulam pra pegá-lo. Ele se protege por uma bolha e até vai pro quarto de Rose, ou melhor, o quarto dele que nós não víamos há um bom tempo. Isso pra estourar a bolha, deixar a mentista e Garnet lá, sair do quarto e as deixar trancadas pra ele poder trabalhar em paz. Só que 5 segundos depois Garnet sai do seu próprio quarto tentando pegá-lo. Steven corre mais e vai pro seu quarto se esconder nas cobertas, só que a mentista estava lá nas cobertas esperando ele. Aí ele desce e volta pra sala de novo, onde a gente encontra a Pérola que voltou do transportador com uma pá de tirar neve. Aí ele conta o que tá acontecendo pra ela. Mas antes de ela ter tempo de se situar, ela toma um toque nas costas da Garnet, cai no chão e fica parada por um tempo. O que Steven já considera uma vitória, porque a Pérola não muda de forma. Só que pra surpresa geral da nação, ela diz que o poder do Pink Steven a motiva e se transforma no Steven. Coisa que encanta Garnet e a mentista, que ficam comemorando com ela. É incrível que depois de milênios, Pérola finalmente consegue mudar de forma sem ser só pra trocar de roupa, porque desde o assassinato da Diamante Rosa, ela nunca mais fez isso. podendo finalmente deixar esse trauma e essa deficiência pra trás. Steven também fica feliz, mas assim que terminou de comemorar, as três miram olhar no Steven. E agora todas as nossas três cristaldeias principais estão correndo atrás do Steven, tentando fazer com que ele vire um Steven clássico de novo também. Depois de muita perseguição, correria e o Steven jogar roupas desdobradas pra Pérola ter que ajeitar e despistar ela, ele sai de casa mesmo com aquela neve toda e se esconde num morrinho de neve. Só que aí do nada o morro que ele tava se escondendo é destruído por um mangual e damos de cara com a Suga Light Steven e se começa o Pic Steven Supremo. Suga Light tenta pegá-lo e isso já está ficando perigoso. Aí ele vê uma bola de neve vindo lá na direção oposta e dá de cara com a Sardonyx de Steven, que está usando a sua manipulação de anatomia pra mandar várias bolas de neve uma atrás da outra. Steven consegue desviar de tudo, porém a Oppo ou Steven já viu onde ele se escondeu, mira no casaco dele e manda a Garnet de Steven como se fosse uma flecha. Quanto delas foram enganadas porque aquele era apenas o boneco de neve com a jaqueta do Steven. Eu fiquei simplesmente pasmo de ver Suga Light, Oppo e Sardonyx todas aparecerem no mesmo episódio e ainda por cima na forma do Steven pra não saírem do personagem e levarem o jogo ao modo extremo. Só que infelizmente isso não contribui nem um pouco pra personalidade delas porque elas sequer falaram, mas finalmente quebra aquela coisa de muita gente que achava que fusões não podem mudar de forma, porque qualquer fusão pode fazer isso. Como Garnet mesmo já fez e que se as gins quiserem a sua forma mudada isso influencia na forma da fusão. já que elas já estavam como Steven e as fusões ficaram como Steven também. Só que nem todas as transformações as deixam perfeita, já que o cabelo é diferente e todas têm quatro braços ao invés de dois. Mesmo estando com muito frio só de camiseta, Steven vê que elas não vão desistir de tentar fazê-lo jogar. Aí ele começa a sentir o chão tremendo, vê algo de seis braços multicolorida e dá de cara com a versão Alexandre de Steven que entrou no jogo também e mete uma rajada de lança-chamas no Steven sem dó. Mas ele se protege e finalmente aceita participar do pick Steven supremo. até fazendo a Alexandrite abrir um sorrisão. Steven salta na cabeça da Alexandrite e começa a saltar de um lado pro outro do templo com ela tentando pegá-lo e com o gatinho da Garnet lá dentro de casa sem fazer ideia do que tá acontecendo lá fora. Aí Steven vai pro topo do farol imaginando que não tem como ela pegá-lo lá em cima. Só que ela chega primeiro e se desfunde completamente em quatro Stevens, incluindo Ruby e Safira na forma dele também, caindo pra tentar tocar nele. mas Steven acerta e evita Pérola, Ruby e a mente já de uma vez pousando no topo do farol e se achando vitorioso achando que elas não deveriam ter mexido com ele. Só que na sua arrogância ele esqueceu da Safira que tinha ficado lá e deu um toque bem sutil nele, finalmente ganhando o jogo. E se bem, cai lentamente no chão lá do topo do farol, Ruby comemora e ela e Safira se fundem novamente e ainda ficam na forma do Steven e elas exigem que eles cumpram a regra e se tornem o Steven clássico de novo, coisa que ele não quer. Mas elas ficam botando pressão falando do it, do it, do it e até o gato da Garnet chega e quer que ele faça isso também. Steven finalmente acaba aceitando e volta pra sua forma de criança que mal cabe nas suas roupas atuais, que as Crystal Days acham super fofo. Só que ele não gosta porque não importa o que ele faça, elas sempre o virão assim, como uma criança. Elas falam que só queriam passar um tempo com ele como quando ele era... criança. E Steven não quer mais ser visto dessa forma porque aquele não é mais ele. Ele é a sua versão de 17 anos, que é o atual dele. Já sem mudança de forma, as três o abraçam e pedem desculpas por terem feito aquilo que não queriam magoar seus sentimentos e ele finalmente entende a falta que elas sentiam dele e também diz que é muito bom passar um tempo com elas. Assim, a mente já se estica e traz o casaco do Steven de volta pra ele não congelar. Dizem que são muito orgulhosas dele, inclusive é por isso que elas querem tanto passar um tempo com ele e pérola completa dizendo que se ele tiver que voltar pro trabalho agora, elas entendem. Só que ele não pode fazer isso porque está com a Garnet tocando nela e ela se transforma na versão atual do Steven. Então, ele e ela começam a descer a colina correndo atrás de a mente de pérola, rindo e se divertindo. Acabando Snow Day com ele acordando na quarta-feira na mesma hora de sempre, mas dessa vez indo com as Fisal Jans e o gato da Garnet juntos para a Little Homeschool. Snow Day foi um episódio que não correspondeu às minhas expectativas. Ele arrombou e destroçou as minhas expectativas porque eu só esperava um episódio meio chatinho e monótono de Um Dia de Neve com eles aproveitando juntos em casa por estarem presos. Porém, o episódio não foi isso. Foi um episódio muito envolvente, muito divertido e nada chato. Sem contar no avanço que a perola finalmente conseguisse se transformar, Suga Light, Sardonyx, Opel e Alexandrite levarem o jogo ao nível supremo e eles finalmente se entenderem nesse assunto de trabalho e lazer. Por isso, eu dou uma nota de dez para o episódio, que foi muito envolvente e muito divertido e contribuiu para a história e apresentou muitas coisas bacanas para nós. Finalmente, em Why So Blue ou Por Que Tão Azul ou Por Que Tão Triste começa com o Steven e Lapp chegando em uma colônia por causa de uns rumores que eles ouviram, coisa que Sven acha que vai ser rápido porque a maioria que ele convida pessoalmente para a Little Homeschool normalmente muda bem rápido. Se deparando com a vida orgânica do local que pareciam as flores, mas são uns bichinhos extremamente fofos. Lappis até zoe Steven falando que ele demorou cinco segundos para fazer um novo amigo, então ele deve estar enferrujado. Lappis até comenta que não costumava apreciar vidas como aquela porque, antes da Terra, ela terraformava planetas sem pensar duas vezes, começando a pensar em quanta vida preciosa ela destruiu mudando e destruindo planetas com seus poderes de água. Passa uma sombra sobre eles, eles a seguem e vem que os rumores sobre a destruição do planeta eram verdadeiros e Lappis até imagina que aquelas dias podem não ter recebido a mensagem dele, só que todo mundo recebeu. Mesmo assim, Steven acha que vai fazer elas pararem e Lappis se prepara para o pior. Então, finalmente conhecemos as duas Lappis Azules que aparecem na abertura da série. A Lappis com a pedra na barriga que é um pouco mais escura e tem sardas e a Lappis com a pedra no braço esquerdo que tem o cabelo Chanel, mostrando que as duas fazem um estrago planetário aos poucos com a sua hidrocinese fatiando picos e colinas inteiras. Assim como eu fiz na review de Rosebud, um eu chamo de Lappis Braço e um eu chamo de Lappis Barriga porque assim fica fácil de todo mundo entender, ok? Steven berra para elas pararem, só que aí as duas se juntam e mandam uma onda gigante sobre ele, coisa que ele protege com um escudo facinho. Depois disso, as duas o reconhecem como Steven Unibus, achando que ele é bem menor do que imaginavam. As duas se aproximam e perguntam a opinião dele sobre a terraformação desse mundo que elas já estão quase acabando, achando que a nossa Lappis era para ajudar no processo e recusando ela. Mas Lappis Barriga até acha que eles vieram ver o trabalho exemplar de terraformação delas, só que Steven veio explicar que as diamantes não controlam mais nada e que o Império acabou, coisa que elas sabem e acham que ocorreu mal entendido, porque terraformar é o que elas gostam de fazer e Lappis vê que isso vai demorar. Steven se corre dizendo que elas podem fazer o que gostam, sem que seja deixam em dúvidas ou mundos, se questionando por que parariam e Lappis berra que é errado, só que elas não entendem como algo que sempre fizeram pode ser errado e que pelo menos deveriam terminar de modificar esse planeta porque estão quase acabando. Steven Lappis recuou um pouco para conversar a sós e Lappis já sugeriu de início que podem só forçá-las a parar com a luta já que elas não são tão legais quanto ela, mas Steven não acha uma boa ideia e perguntou o que fez a Lappis mudar. Com ela respondendo que foi um ciclo de tortura terrível. Mas fora isso, viver na natureza e fazer coisas criativas. Então Steven diz que é isso que vão fazer. As outras coisas, não a tortura. Faltando para as lazules, Steven as convida para conhecer tudo que elas podem fazer sem ter a ver com destruição. Coisa que elas pensam se vão acatar ou não. E decida que sim porque ele é meio diamante então podem dar meios ouvidos pra ele. Mostrando o preconceito que algumas jeans devem ter por isso vem ser meio humano e não o diamante puro. No interior da floresta desse planeta vemos como ele é bonito mas elas só acham tudo muito brilhante ou preferem as cores de pedra e lama. Contudo Lappis explica que também não conseguia fervelizar a natureza mas que elas deverão ver como a vida orgânica é diferente e especial. Também apresentando sua matéria na Little Homeschool que é o Mip Morphe ou apenas arte abstrata criando escultura de lama. Infelizmente as lazules acham que isso é só lixo mas Lappis mostra que elas podem fazer qualquer coisa. Coisas úteis como uma cadeira, uma mesa, um óculos de sol ou um suco de lama que eu não sei para que o Steven bebeu. Elas ainda não se convencerão muito porém Lappis diz que é satisfatório sim e que daí elas devem tentar. Assim elas criam uma esfera de água que depois se transforma em uma serra d'água que passa entre Steven e Lappis e destrói mais uma montanha o que elas agora amaram porque isso facilita ainda mais o trabalho delas de limpar o planeta. Steven vê que elas têm bastante energia e sugere algo mais físico como dança. Assim ele põe uma música e Steven Lappis começam a dançar aleatoriamente o que deixa a Lappis-braço meio enjoada mas por outro lado dá pra ver que a Lappis-barriga gostou muito do conceito de dançar só que ao ver a cara que a Lappis-braço Lappis-barriga para e quer voltar ao trabalho. Lappis tenta explicar que mesmo que elas não gostem pode ser apenas um início para começarem a construir o seu novo modo de pensar e caso não gostem de dançar podem tentar se expressar pela música coisa que elas nem entendem. Assim Lappis com um pouco de vergonha começa a cantar a música que é o nome do título do episódio. Why So Blue? Com uma voz doce e otimista enquanto exploram a natureza desse planeta que tem um pouco a ver com a história da Lappis sua personalidade e mistura no sentido de azul com tristeza as cores da Lappis e com a cor brilhante da liberdade. Ao final da música as duas Lappis começam a arredar a nossa Lappis dizendo que elas jamais ficariam dançando ou cantando como uma pérola ou fazendo as coisas que a Lappis do Steven faz falando que é muito chato e que ela é muito lamentável e quando Steven tenta argumentar com elas a insuportável da Lappis-braço o corta dizendo que já desperdiçaram demais o tempo delas e elas voltam a terraformar para destruir o planeta. Lappis diz que cansou delas e fala para o Steven que se tivessem feito do jeito delas já teriam acabado há muito tempo. Lappis voou na direção delas e ainda debocham perguntando se veio dar uma mãozinha e Lappis diz que sim fazendo duas mãos com as suas asas e dando um peteleco gigante nas duas. As duas se zangam muito e formam uma mão gigante para dar um tapa na Lappis coisa que ela não se importa e volta tentando prendê-las com correntes de água. Só que essas duas pestes azuis usam tudo o que a Lappis faz de volta contra ela e prendem o corpo todo dela numa corrente depois se esticando e prendendo seus braços. A Lappis Barriga agradece a Lappis por tudo que ela ensinou hoje já que nem tudo foi inútil formando aquela serra d'água de novo e se preparando para acertar a Lappis só que aí ela perde toda a sua paciência para a serra tipar um centímetro da sua cara destrói ela e tudo em volta começa a tremer porque Lappis invocou praticamente um rio todo para ela e assim ela forma uma versão colossal de si mesma todinha de água perguntando quem é a sem graça ou a lamentável agora assim a Lappis Gigante forma um arpão tão grande quanto ela e deixa as outras duas se cagando de medo mas ao ver a cara do Steven ela simplesmente desiste de lutar porque sabe que aquilo é errado tirando aquele rio que estava quase afogando aquelas duas elas agora estão maravilhadas com a demonstração de força da Lappis e diz que fará tudo o que ela pedir só que a Lappis se irrita porque aquilo não é força restrição e paciência são força assim ela sai diz que não tem força para lidar com elas e antes de deixarem o planeta Steven entrega dois planfletos da Little Homescore para elas olha eu tenho que admitir que eu esperava muito nesse episódio que houvesse uma fusão da Lappis e do Steven só que pelo que ela comentou sobre fusão também ter sido uma prisão para ela como um espelho foi Lappis não está pronto agora para se fundir e talvez demore bastante para que isso aconteça mas se Perola conseguiu mudar de forma depois de tudo e ainda sem ser numa situação de risco ou coisa do tipo eu acredito que Lappis possa se fundir com alguém algum dia eu imaginei pelo menos que eles iriam lutar juntos porque duas Lappis contra uma é algo bem injusto só que a nossa Lappis provou que ela é muito mais forte que um Lappis azul e normal dando um pau nas outras duas pois ela sozinha conseguiria massacrar ou desperdaçar aquelas duas que atacavam juntas e simplesmente escolheu não fazer isso quem sabe não é todo esse autocontrole que dá forças a ela voltando para A Little Homeward onde já está de noite Lappis incita no transportador e pede desculpa por aquilo ela só fica com muita raiva pois aquelas Lappis lembram muito como ela era no passado mas Steven reconhece a evolução da Lappis e não é culpa dela aquelas duas serem tão retrógradas um segundo depois o transportador brilha e para nossa surpresa a Lappis Barriga chega meio envergonhada perguntando se lá é a escola que eles mencionaram deixando a nossa Lappis muito feliz dando boas-vindas para ela e finalmente terminando Why So Blue como eu disse Why So Blue me surpreendeu em vários aspectos como a força colossal da Lappis que nós não sabemos que ela tinha ou que ela não usava desde a primeira temporada o fato de não ter havido uma fusão o que é compreensível mas também o fato de não ter havido uma luta em equipe porque mesmo estivendo sendo contra lutas ele deveria ter ajudado a Lappis e também fiquei surpreso que só uma das Lappis foi para a Little Homeschool porque para mim ou iriam as duas ou não iria nenhuma delas o que já quebra aquela história de que todas as jeans que aparecem na cena de abertura são más porque a Lappis Barriga está tentando mudar ou a Jasper que só vive em cima do muro agora com isso tudo e com a música eu dou um 9.2 para Why So Blue esperava um 10? esperava mas recebi um 9.2 o que também não é nada mal então é isso galera espero que vocês tenham gostado da review desses dois episódios que caso você não tenha assistido eu tenho um link na descrição para você assistir Legendado que normalmente só pega em computadores ou depende do navegador e do celular e semana que vem temos os últimos dois episódios do ano Quick Player e Little Graduation deixe o seu like e compartilhe o vídeo com os amigos que ajuda muito o canal se inscreve caso você ainda não seja inscrito para não perder nenhuma novidade aqui tem o último possível exclusão do canal comenta o que vocês acharam desses episódios e até o próximo vídeo tchau